Eu sei que eu não fui tão certo Não fui o homem dos seus sonhos Mas mesmo com o meu modo passado do meu jeito Eu amei você e ainda amo Amo Você sabe que eu já tô perdendo o meu juízo Você sabe que eu errei e tive o meu castigo Dá uma chance, quero agarrar as minhas dentes Vou fazer tudo diferente Você sabe que eu já tô perdendo o meu juízo Você sabe que eu errei e tive o meu castigo Dá uma chance, quero agarrar as minhas dentes Por fazer tudo diferente Me aceita Me aceita de volta, vai! Me aceita Tem dias que eu acortado, apaixonado e freio com a mão na cabeça Chorando e se auto-perguntando e agora o que vai ser de mim Eu sei que eu não fui tão certo Não fui o homem dos seus sonhos Mas mesmo com o meu modo passados do meu jeito Eu amei você e ainda amo Amo Você sabe que eu já tô perdendo o meu juízo Você sabe que eu errei e tive o meu castigo Dá uma chance, quero agarrar as minhas dentes Por fazer tudo diferente Por fazer tudo diferente Me aceita Me aceita Me aceita, me aceita Me aceita, me aceita Me aceita, me aceita Me aceita de volta, vai! Me aceita, me aceita Amém.